Salve, salve, rapaziada! Sou eu, Leandro Pinheiro, seu Lina Supremo, novamente na área. E hoje a gente vai falar aí de como instalar o TrueNise aqui no VMware SXI pra gente usar como storage, né, pra um lab aí de VMware, tá? E é o seguinte, pessoal, se você quiser ajudar esse canal a continuar produzindo vídeos de qualidade como esse vídeo que vocês estão apreciando nesse momento, se torne membro do canal, se você ainda não é um acólito da nossa seita, você pode se inscrever aqui embaixo, tá? Pra se tornar um acólico. Se tornando membro da seita, você pode aí ser de cargos, né, sacerdotes aí de altos níveis aí. Já, já, no meio do vídeo aqui, num ponto aleatório, eu boto uma propagandinha nossa aqui do canal. E é isso, pessoal, vamos aí, né? A gente tá fazendo uma série de vídeos aqui sobre a criação de um cluster com o VMware. E pra isso, a gente precisa de um storage compartilhado, né? Normalmente você tem ali o storage, que são os próprios discos dentro do servidor, que a gente chama na barriga do servidor, não é? Mas pra fazer um cluster de uma forma efetiva, o interessante é a gente ter aí discos compartilhados, né? O storage que possa ser acessado por todos os membros do cluster. E aí, eu vou instalar um trunaz aqui, pra gente poder fornecer espaço, né, de duas formas, NFS e iSCSI. Hoje vai ser só a instalação do trunaz, e aí no próximo vídeo a gente ensina a compartilhar, não é? Um disco iSCSI, e a gente ensina também a criar aí um compartilhamento de rede do tipo NFS utilizada pelo Linux, tá? Hoje vai ser só a instalação. Eu vou acessar aqui o Google, e vou colocar True Nice Download, e a gente vai clicar aqui no primeiro link, e a gente coloca então aqui no Thank You, I Have Already Signed Up. Ele vai jogar a gente aqui pra tela de download, e a gente pode então clicar aqui em download, e baixar a versão aqui, eu vou baixar ele aqui na minha pasta de downloads, Ele tá fazendo o download aqui, enquanto ele termina de fazer o download, deixa eu fazer logo a criação da máquina virtual. Então eu vou logar aqui no meu VMware. Pessoal, agora uma palavrinha dos nossos anunciantes, que no caso sou eu mesmo, tá? Não esquece de se inscrever aqui no canal, dá like nesse vídeo, comenta aqui embaixo o que o Lida Supremo pode fazer por você hoje, como ele te ajudou, e que dúvidas você ficou desse vídeo. Você pode também nos ajudar comprando pelos nossos links do AliExpress, que estão na descrição de todos os vídeos, e também na página principal do canal, mandando um pix pelo LivePixGG, que eu vou ler a tua mensagem na próxima live, ou então diretamente nos pixes aqui do nosso canal. E se você quiser também, você pode se tornar membro. Atencione, pickpuppets, atencione, pickpuppets. Senhores e senhoras e senhoritos, viemos anunciar no nosso exclusivo clube de canais da Seita, onde o Leandro será o nosso líder supremo. Eu vou clicar aqui, virtual machines, create a virtual machine, create a new virtual machine next, a gente vai colocar o nome aqui, storage true nice, esse vai ser o nome da nossa máquina virtual, e a gente coloca aqui, virtual machine compatível aqui, com a última versão que você tiver aqui no, no seu compatibility, no seu SXD, OS family, vamos colocar other, e aqui, guest OS Vestions, a gente pega aqui, FreeBSD 1264 bits, vamos aqui dar um next, a gente vai escolher aqui o nosso datastore, e vamos adicionar aqui, CPU, eu vou adicionar aqui, 16 CPUs, vou adicionar 16 GB de memória, 16384, eu poderia também colocar aqui, 16 GB e mudar a escala aqui para giga, hard disk, eu vou instalar esse cara no disco de 64 GB, e o resto, a gente mantém do jeito que está, a VM Network, aqui é onde você escolhe a rede, a VLAN, normalmente você vai ter uma, por padrão, que é a VM Network, essa vai estar na mesma rede de gerência do SXD, e no caso, como eu quero que esteja na mesma subnet, o IP da mesma rede, eu vou manter esse cara aqui, o CD1, eu não vou colocar nenhum ainda, vou dar aqui o next, vou dar um finish, pronto, ele criou a máquina virtual, beleza pessoal, ele terminou de fazer o download aqui, aí pessoal, a gente tem duas opções, eu posso vir aqui em Storage, Datastore, e clicar aqui em Datastore Browser, e aí eu posso vir aqui, Create a Directory, criar um diretório de ISO, clicar no diretório de ISO, e fazer o upload do arquivo que a gente baixou, e aí eu coloco aqui em abrir, e ele vai fazer o upload do arquivo aqui, para o diretório de ISO, aí beleza, ele terminou aqui, se a gente der uma olhada aqui em Datastore, ISO, a gente vai ter o arquivo aqui dentro agora, se a gente voltar aqui na VM, e der um start nela, ele vai dar a opção aqui de console, para a gente abrir o VMRC, ou a web console, se você for usar a web console, você pode montar essa ISO, que eu rodei do Datastore, então é só vir aqui em Edit, CD-ROM, e mudar aqui, Datastore ISO File, e procurar ISO, você clica aqui em Connect, e dá um Save, aí se você clicar aqui, você tem a web console, e pode fazer a instalação por aqui, ou, eu vou voltar aqui, as configurações da máquina virtual, para o host device, dá um Save, ele vai desmontar a ISO, se você usar o VMRC, que você pode baixar, e instalar ali, por aquele próprio link, Launch Remote Console, abrir no VMWare Player, ou se você tiver o VMWare Player, ou o Workstation instalado, ele também já vem com o VMRC, ele vai dar uma mensagem aqui, acerca do certificado, você dá o Waze Trust, Connect a New Way, e aqui no VMRC, então eu posso vir aqui, em Removal Devices, CD-ROM, e Connect to Disk Image File, e aí, aqui ele permite, que eu navegue no computador, escolho o arquivo da ISO, e aqui então, eu dou um Ctrl Alt Del, e ele vai dar boot, pela imagem, deixa eu seguir por aqui, para a gente poder ver melhor, então aqui pessoal, é o seguinte, a opção que a gente vai escolher, é Install, ele vai mostrar aqui o disco, você tem que clicar aqui na tela, para poder capturar o mouse, senão você não vai conseguir, da entrada de teclado e mouse, aqui dentro do instalador, aí ele listou o disco virtual, que a gente criou, para essa máquina virtual, de 64 GB, e ele pergunta, se eu quero proceder, com a instalação, eu digo que sim, vou colocar aqui a senha, password, que a gente sempre usa, aqui no canal, boot via BIOS, e Create Swap, Beleza, ele terminou a instalação, e aí dou um shoot down system, vou fechar aqui, as consoles, ele já desligou a VM, eu vou editar aqui, só para garantir, que o CD1 não está montado, tá, o CD1 aqui, bota o host device, e garanto, que ele vai estar, com o connected desmarcado, para ele não usar, mais o CD1, e vou dar um boot, aqui na máquina, ele vai dar o boot, aqui pela primeira vez, aqui no TrueNAS, demora um pouquinho, tá, a gente aguarda, beleza pessoal, depois que ele terminou, aqui esse boot, a gente vai ver, que ele pegou um IP, via DHCP, né, aqui do meu roteador, esse IP, eu posso usar, para acessar a interface web, então, eu posso modificar o IP, aqui pela interface, modo texto, tá, se eu colocar ali, em configure network interfaces, eu posso dar aqui um não, e eu posso configurar ela, para DHCP, que é como estava, ou então, eu posso dar um não, aqui, e configurar ela, para IP estático, tá, 13, 13, 59, aí ele fala, olha, bacana, você pode, você tem que usar, a notação, né, com barra, então, ele está explicando aqui, que por exemplo, que o netmask, 255, 255, ele equivale, ao barra 24, então, eu vou ter que colocar, o endereço que eu quero aqui, e dar um barra, e colocar aqui, o qual seria, a minha máscara de rede, tá, eu não vou configurar, o IPv6, aí eu tenho que configurar, a rota estática, aqui, 4, 10, 13, 13, 13, 250, não vou configurar, o IPv6, e configurar o DNS, blackit.lab, e o DNS 1, é o 10, 13, 13, 250, e o DNS 2, é o do Cloudflare, e o DNS 3, pode ser o do Google, por exemplo, e aí, dessa forma, se eu abrir aqui, o navegador, eu posso acessar, o IP que eu configurei, e ele vai me redirecionar, aqui direto, para a interface, do TrueNice, que eu acesso com a senha, que eu usei durante a instalação, e o usuário root, e eu posso fazer, as minhas configurações, e estão aqui por dentro, eu vou mostrar, uma outra forma, de configurar a rede, deixando o DHCP, e mudando aqui, pela interface gráfica, tá, só que para isso, eu vou voltar aqui, as configurações, por padrão, usando a opção 8, beleza pessoal, ele voltou aqui, para o IP do DHCP, eu vou acessar, pelo aquele IP, que a gente viu, que é o 193, no final, ele está pedindo aqui, para setar uma nova senha, de root, eu setei, porque ele, ele resetou todas as configurações, né, no caso, se você tiver, acabado de instalar, é só usar a mesma senha, que você usou, durante a instalação, então, algumas coisas, que eu preciso fazer, tá, vem aqui, interfaces de rede, vou pegar, a interface aqui, que eu quero alterar, e vou dar um edit, e eu desmarco o DHCP, e vou adicionar aqui, o IP que eu quero utilizar, 10, 13, 13, 59, e vou dar um apply, o que acontece, ele não mudou ainda, tá, ele continua, com o IP, 193, deixa eu abrir aqui, um CMD, se eu der aqui, um ping, T10, 13, 13, 59, a gente vai ver aqui, que ele não está respondendo, pelo 59, na hora que eu colocar aqui, em teste changes, e confirmar, e colocar um teste changes, aqui, ele vai alterar o IP, e aí, ele está respondendo, pelo 59, se eu não confirmar, ele vai voltar, atrás daqui a um tempo, tá, ele vai reverter, para a configuração anterior, então, eu acesso com o IP novo, logo, e ele vai dar uma mensagem aqui, perguntando, se eu quero, salvar as aplicações, aplicar, e salvar as alterações, do que sim, ele alterou, só que aqui, agora, pessoal, a gente tem um pequeno problema, tá, se eu vier aqui no Shell, e der um ping, www.uol.com.br, ele não vai resolver nome, e se der um ping, 888 aqui, que é o DNS do Google, ele também não vai sair, para a internet, por quê? Porque ele estava pegando, o DNS e o Gator, pelo DHCP, quando eu coloquei, para ele não usar, mais o DHCP, ele perdeu, suas configurações, então, eu tenho que inserir, elas manualmente, então, lembre-se, que se você mudar, para IP estático, TrueNise, você não vai conseguir, baixar a atualização, baixar Jail, baixar plugin, acessar ele, de outra rede, porque você não tem Gator, e não tem DNS, então, você tem que colocar, isso na mão, é, recebo muitas mensagens, né, e muitas perguntas, de gente, que mudou o IP, e perdeu acesso, a máquina, por causa disso, tá, então, você também pode mudar, o Gator, e mudar o DNS, antes de mudar o IP, isso também é possível, de fazer, e assim, se você estiver fazendo, isso remotamente, você não vai perder, a conexão, então, eu vou vir aqui, em Network, vou clicar aqui, em Global, e aqui em DNS, eu vou colocar, os DNS, que eu quero utilizar, posso colocar, só um, dois, ou os três, e aqui em Defogator, eu vou colocar, o Gate da minha rede, vou dar um Save, e aí, se eu voltar aqui, no Shell, repetir o comando de ping, agora ele está pingando, e se eu repetir, o comando do ping, pelo nome, ele está resolvendo o nome, pingando lá para o all, então, é isso pessoal, chegamos ao final desse vídeo, assim que a gente baixa a imagem, cria a VM, e altera o IP, ou pela linha de comando, ali pela console, ou pela interface web, aqui do TrueNAS, e aí, nos próximos vídeos, a gente vai ver, como criar um volume, e como exportar, área de disco, aqui do nosso TrueNAS, via o protocolo, a SCSI, e via o protocolo, NFS, fiquem ligados aí no canal, para mais vídeos, maravilhosos, como esse, não esqueça de se inscrever, se você não é inscrito, seja membro, para ajudar o canal, faça parte da nossa seita, nos ajude, comprando pelos nossos links, do AliExpress, a gente tem aqui, na descrição de todo o vídeo, e na página sobre do canal, fique ligado também, na nossa aba comunidade, que sempre eu estou postando, umas enquetes, ou algumas coisas interessantes, por lá, e fazendo essa interação gostosa, com todos vocês, beleza, valeu, fui, e, entre para a seita.